Se eu tivesse que recomendar um único livro de radiestesia para você ler e começar o seu estudo, com certeza eu indicaria a radiestesia prática e avançada do Antônio Rodrigues. Na minha opinião, a melhor leitura de radiestesia para quem está começando. Por quê? Porque ele é um livro que aborda desde aspectos muito básicos do treinamento até conceitos avançados, que numa primeira leitura você não entenderá, provavelmente, mas que já vai abrir a sua mente para as possibilidades futuras, tanto da radiestesia quanto do seu próprio desenvolvimento. Quer saber mais sobre radiestesia? Aproveite e conheça os cursos da Escola Internacional de Radiestesia, um treinamento completo de radiestesia para você.